A professora pergunta para o Joãozinho, Joãozinho, quem nasce na Bahia é o quê? Aí ele falou, uai, baiano. E quem nasce em Minas Gerais? Ele, mineiro, uai. Ah é? Então eu quero ver se você sabe então quem nasce no Rio. Uai, professor, quem nasce no Rio é peixe, uai. Amor, qual é o que eu trouxe para você? Meu Deus, eu não acredito! O que você planta? Quem é o amor da sua vida? Uma planta. Põe sua mão assim. Ok. Agora não deixe tocar a mesa. Ok. Pronto? E vai! Moço, por favor, me dê 3 grilos de picanha, 2 grilos de chão de dentro e 200 gramas de perereca do Alabama. Eita que o churrasco hoje vai ser bom, hein, moça? É, pena que não é de sua conta. Opa, perdão, moça. Vai querer mais alguma coisa? Não, só me mostra a carne para eu ver se está boa mesmo. Para já. Essa aqui é a perereca do Alabama. Deixa eu ver. Hum, bacana. Esse pedaço está bom para a senhora? Está ótimo. A perereca está fresca, né? Está sim. A gente só trabalha com perereca de qualidade. A titela de boi também é excelente. Muito boa qualidade. Quem? Titela de boi. Quem te perguntou? Só bota o que eu pedi mesmo e pronto. Fecha o dente para falar comigo. Eita que essa mulher é ignorante demais, moço. Bom dia, Zé. O que é que? Comprou um carrinho, foi? Não, eu roubei. Que pra que pergunta? Meu Deus, eu estou tão ansioso. Será que vai demorar muito para chegar? Nossa, já faz meia hora e nada. Ele deve estar comprando flores. Meu Deus, já fez uma hora. Que demora. Está me dando sono. Velho, faz três horas que eu estou aqui com uma idiota. Espera. Ah, mas ele me paga. Ele me paga quando ele chegar. Ele me paga. Nem acredito que cheguei. Oxi, o que você está arrumada desse jeito? TPM de novo? Quer um brigadeiro? Brigadeiro? Eu de TPM? Você esqueceu do que você me falou ontem? Então, é porque assim... Ai, amor, tá bom, amor. Aham. O que ela falou? Então, é porque assim, né? Amanhã a gente vai fazer três anos de casado. Aí depois a gente vai lá no Outback, porque a gente nunca foi lá no Outback. O que você acha da gente ir? Ei, tu tá cortando cebola pra botar na carne, hein? É não, é porque eu tava com dificuldade pra chorar, aí eu vim cortar essas cebolas. Pergunta pro bicho da mula, gente. Dinheiro é uma coisa que eu não tenho, sabe? Mas se você entrar na galeria de fotos do meu telefone, você vai achar que eu sou milionário. Porque eu sou salvo coisa assim. Viagem, roupa cara, casas maravilhosas. Eu tô torcendo pra um dia eu ter dinheiro pra comprar qualquer coisa que esteja lá. Ei, ei, ei. Onde que você pensa que vai? Oi, vou dar uma palma. Não, não vai não. Você tá no grupo de risco do coronavírus e não pode sair. Todo mundo sai, todo mundo tá saindo. Você não é todo mundo. Por todo um povo. Ok, Google. Qual o lugar bom para sair hoje? Sossega esse rabo em casa. A Maria vai não, mãe. Tô morrendo de fome. O que é que tem pra comer, hein? Só tem frango. Oba, frango. Mas o frango ainda tá dentro da casca. A Maria vai não, mãe. Ovo de novo. Não aguento mais comer ovo, não. É o tom do dia ovo. Daqui um dia eu vou cagar e eu vou comer ovo. Amor, a gente vai morrer. Essa frigideira não serve pra nada. Ai, meu Deus, amor. Eu não sei. E agora? E o que a gente faz? Eu não tranquei a porta e eles já comaram o pontão. Eu não sei. Não sei então, amor. Liga pra polícia. Liga pra polícia. A gente vai morrer. Não. Eu te amo. Me dá um beijo de despedida. Que cheiro é esse? Eu me caguei, amor. Fala pra mãe. 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 Eu tomei a vacina. Tomei a vacina. E a furadinha não doeu? A furadinha doeu. Ah, doeu? E a furadinha doeu. Ah, garoto! Você tá aqui pra me escutar. Não, eu tô aqui pra ouvir pessoas que têm vergonha na cara. Você tem que escutar. Não. Coisas que você já fez ou já tentou fazer pelo menos uma vez na vida? Tentou lamber o próprio cotovelo. Tentou ver a luz interna da geladeira desligando. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero entregar em mão. Não, eu quero sair daqui. Agora eu entendi porque as mulheres chamam nós de cachorro. Por quê, Pereira? Carinhoso, companheiro e fiel cachorro mesmo. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu coloquei totalmente ao contrário. Eu coloquei falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Eu coloquei um pouco de Mimi's. Eu tenho que levar para ir para ir para ir para ir paraكل herói. Por quê? Eu tenho que levar o time, por quê? Eu já estou a medo pra não dar para se rir. Eu tenho a medo. Eu tenho a沙ni本 wanted. Eu tenho cuidado. Eu tenho a vontadeipti. Eu tenho eu, Eu vou namorar alguém que é de fora, porque minha família tem uma mania de casar entre eles, sabe? É sério, é tipo, minha mãe casou com meu pai, a minha tia casou com meu tio, a minha prima casou com meu primo, com tanto homem no mundo, Jesus! O que foi, Bilu? O que é, Jiquinho? Eu não te conto, mulher. O que foi? Minha namorada botou o ganho e me deixou. Ô, meu filho, deita aqui pra eu me ajeitar, achei. Ai! O que foi, Bilu? As tuas contas me furam. O que foi? As pessoas têm que entender que não é porque eu tenho um emprego que eu tenho dinheiro. Meu amor, eu tenho um monte de conta pra pagar. Eu não sou o banco não, viu? You ready? Yeah. I'm ready. Gira! Ô, João! Ô, Ana! Ei, Jayano, choveu, hein? Deixe tanto de lama. Foi não, é porque a cidade tava muito quente, aí vem o caminhão-pi pra aguar, pra esfriar o calor. Oxe, que menina ignorante. Ô, Silvio. Hã? Posso dizer uma coisa? Depende. Ao menos o meu salário. Hã? Ao menos o meu salário pra eu poder ajudar meus vôs, né, Sadio? Mas o seu avô não tem sítio? Ele tem, mas eles estão tentando reformar. Falta mais dinheiro pra terminar a casa. Não, mas ele já é rico. O meu salário não tem sítio, mas são nobres. Ô, professora, eu posso ir lá no banheiro rapidinho? E por que que você não foi no intervalo? O intervalo é pra isso. Porque agora eu tô afim de cagar. Se eu quisesse cagar no intervalo, eu tinha cagado. Você não acha, não? Gente falsa, eu derrubo é com um sorriso no rosto. Conheceu o bafo de um sítio que eu derrubo até os verdadeiros, quanto mais os falsos. Amiga, você não falou que você tava sofrendo? Amiga, tá doendo é o coração. Não é a boca, não. Não, não. Tchau.